Agora sim, vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Bom, a sexta-feira típica de poucos negócios, mas o mercado segue movimentado no sentido de dar mais ânimo ao preço da rouba do boi gordo, tanto é que a referência em São Paulo subiu nas negociações hoje, o mercado já vinha acompanhando essa alta acima da referência e só houve um ajuste. O mercado futuro lá na B3, no entanto, hoje, uma sexta-feira, devolve parte dos ganhos recentes, mas continua aí mostrando que há um viés de alta também nas cotações a futuro. O julho a R$ 231,55, recua 0,39%, agosto R$ 235,80, as negociações para setembro apontam a rouba R$ 238,00, com uma queda de 0,13%, Outubro a R$ 243,90 subiu 0,04%. O indicador CPES-ALC ontem fechou a R$ 226,55, 0,31% de queda, mas mesmo assim o acumulado do mês de julho é de 0,62% de alta. Reposição, sim, pelo indicador CPES-ALC-Bizerro, média do Mato Grosso-Sul ontem cotado a R$ 2.005, mais R$ 0,51, recua no acumulado 1,53% no caso do indicador para o Bizerro. Preços no mercado físico, vamos lá, oito praças mostrando a alta referência a São Paulo, Barretos, Arassatuba, Boi Comum, passou a R$ 218,50 no aprazo, já descontado. Sudoeste do MT, R$ 204, Cuiabá, R$ 207, região sudeste do MT, R$ 204, por arroba a prazo. Próxima tela, a Scott apurou a cotação noroeste do Paraná a R$ 223,50, Santa Catarina R$ 234,50, Maranhão-Oeste R$ 192,00 e Alagoas a R$ 226,50. O mercado segue firme, expectativa de preços mais firmes nas cotações da rouba do boi gordo e as exportações estão vindo de vento em poupo que dão, de alguma forma, um suporte aos preços da rouba. O mercado interno ainda continua com uma grande disponibilidade de carne, esperando que esse escoamento seja realmente dado e o consumidor interno possa ter acesso a essas carnes disponíveis. Só para poder finalizar, Karina, segundo o indicador da TAGRO de boi gordo, as escalas de abate apresentam em São Paulo, segundo esse indicador, 24,4 dias em média, Mato Grosso, 15,3 dias em média, Minas Gerais, 11 dias e meio, Bahia, 14,2 dias em média de abate, para escala, e Pará, 9 dias, além do Tocantins, 14,2 dias. Portanto, São Paulo tem escalas de abate programadas, segundo o indicador da TAGRO, em 24,4 dias, segundo esse indicador. São essas informações do boi gordo, Karina Botião.